Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Olá, meu querido amigo ouvinte, tudo bem com você? Você já fez a sua leitura bíblica de hoje? É? Já leu João capítulo 6 hoje, então? Muito bem, então você sabe o que tem nesse texto bíblico de hoje. E se você não leu ainda, porque eu sei que você vai ler, só de dar uma olhada por cima nos títulos do capítulo, dá para ter uma noção do que tem aí nesse texto, que apresenta a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre o mar, o pão da vida, a murmuração dos judeus, os discípulos escandalizados e muitos se retirando. Agora, aprofundando um pouco mais, eu quero fazer um convite bem inusitado para você. Eu posso? É o seguinte, eu quero convidar-lhe a comer a carne de Jesus. Como assim? A mesa da refeição está na leitura de hoje. Sente-se e leia João capítulo 6, versos 53 a 56, que diz, Você achou esquisito? Normal, leia os versos 60 a 68. Quem ouviu Jesus dizendo isso, realmente de cara feia saiu torcendo o nariz. Mas, por favor, não deixe essa nostalgia lhe contagiar. Além da santa ceia, o significado deste comer a carne pode ser explicado em Mateus 4, verso 4, das palavras que Jesus usou para responder a Satanás quando disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus não causa náuseas, mas sim nutre as veias da alma com o próprio sangue de Cristo. Se você ler hoje João capítulo 6, estará participando de tão íntima comunhão com ele. Você aceita o convite? Então, continue sentado aí, alimentando-se com sua Bíblia aberta, lendo no Evangelho de João, o capítulo 6. E amanhã, a gente se fala novamente nessa busca de ficarmos mais reavivados. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.